Em 2020, aprendemos que realmente a saúde vem em primeiro lugar. Aprendemos que cuidar do outro é o nosso dever enquanto seres humanos e que um mundo melhor é fruto de trabalho coletivo. Que 2021 chegue como um ano oportuno para mudanças que promovam cada vez mais o aprimoramento do sistema de saúde brasileiro. Desejamos a todos um Natal de paz e saúde, um ano de perseverança.